Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Já Contei e esse é o Babado das Onze, um giro rápido nas redes sociais dos nossos youtubers favoritos. E no Twitter o Authentic Games falou que estava muito chateado, segundo ele um youtuber espanhol estava copiando suas séries e o seu conteúdo para o canal dele. Disse também que o pior é que ele fazia mais visualizações do que ele. E a youtuber Gringanienka está no Brasil, ela já encontrou Dani Russo e elas até gravaram juntas. A Dani Russo fez vários stories ao lado da youtuber. E a dona Marisa Santina passou por uma cirurgia ginecológica de última hora, ela fez alguns exames de rotina que deram suspeita de mioma e por esse motivo ela realizou o procedimento. Ela já está em recuperação e passa bem. E o youtuber Felipe Castanhari na sexta-feira também passou no hospital, ele tomou alguns remédios na veia, mas já passa bem. E falando no Felipe Castanhari, ele fez uma publicidade no seu Instagram para a marca Riachuelo. A foto fez bastante sucesso nas suas redes sociais e rendeu vários elogios. No último final de semana rolou o Criança Esperança e vários youtubers marcaram presença por lá. Dentre eles Felipe Castanhari, Camila Coutinho, Nina Secrets, Rezende e também o Murilo do canal Muro Pequeno. E no Stories a gente seba compartilhou a história de Mariana de Moraes, uma blogueira de Santa Catarina que sofreu violência. Em um vídeo publicado no YouTube, a Mariana conta que teve um breve relacionamento com uma pessoa de dúbia personalidade e que quando esse relacionamento acabou, o indivíduo começou a perseguir ela nas redes sociais e também fazer ameaças com perfis fake. No vídeo, ela relata as agressões físicas que sofreu e o episódio mais recente no qual este indivíduo invadiu a sua casa e a agrediu. Ela fala no vídeo que já fez o boletim de ocorrência, mas que saiu da delegacia sem uma medida protetiva e que por esse motivo está deixando a cidade. O seu perfil nas redes sociais está lotado de mensagens de apoio e força à Mariana nesse momento tão difícil. O vídeo para você conferir o relato completo está no primeiro comentário fixado nesse vídeo. Bom pessoal, esses foram os babados das 11. Eu espero vocês aqui sempre às 11 horas da manhã. Ative as notificações, deixe seu like e compartilhe.